Scarpa, não vou nem falar sobre o jogo, né? Hoje você de fato teve o gosto, você viveu seu último jogo com esta camisa. Você ganhou muitas coisas. A importância do Palmeiras na tua carreira até aqui? Ah, crucial, né? Nesse up que eu tive como jogador profissional. Na minha maturidade, com certeza, o Palmeiras foi muito importante. Não só a maturidade profissional, como maturidade mental, assim. Tive que ter muita resiliência nesses anos. O Palmeiras, cara, me ajudou desde o começo, desde a minha chegada. Os problemas que eu tive com o Fluminense. O Palmeiras me ajudou de uma forma que eles nem precisavam. Então, desde o começo eu tive todo o suporte necessário. E eu saio desse clube, mano, com um coração muito grato por tudo que eu vivi. Eu sou muito grato a Deus pelos anos que eu vivi no Palmeiras. A torcida é um carinho muito grande comigo. E eu saio daqui realizado. E agora você vai para a melhor liga do mundo, né? A gente vê os jogos ali nos finais de semana de manhã. E parece que eles estão de fato em outro patamar. Você vai viver esses sonhos. Você quis isso. Como é, a partir de agora, pensar na Premier League, no campeonato inglês, o maior campeonato do mundo? Eu sempre quis viver essa experiência. Desde criança, um dos meus maiores sonhos era jogar a Premier League. E da mesma forma que eu sei que no Palmeiras eu amadureci ao longo dos anos. Eu sei que eu vou chegar lá muito disposto a aprender. A me adaptar da forma que for necessária. E eu estou muito feliz porque vou realizar esse sonho. Triste por deixar para trás tudo o que eu construí aqui no Palmeiras. Mas fico feliz de sair com as portas abertas. Desejo o melhor para os meus amigos. E vou muito feliz para realizar esse sonho. Eu vi numa entrevista que seu inglês já está bom. Então manda uma saudação para o Luiz Carlos Júnior, que é o nosso narrador. Devolve para ele. Em inglês, por favor. Em inglês. Oi Luiz, eu só quero dizer obrigado por todo o suporte. Obrigado por todas as coisas que você disse sobre mim. E Deus te abençoe. Obrigado muito. Obrigado, Scarpa. Deus te abençoe também, Scarpa. Sensacional, está mandando muito bem. E Deus te abençoe também, Scarpa. E Deus te abençoe também, Scarpa. E Deus te abençoe também, Scarpa. E Deus te abençoe também, Scarpa.